Vampiros emocionais, você sabe o que é? Será que eles não estão sendo a causa da sua ansiedade, da sua depressão, da sua tristeza, do seu medo? Hoje eu vou trazer aqui 5 personalidades de vampiros emocionais para que você possa entender e avaliar se realmente o seu problema emocional não está sendo aumentado ou causado por esses tipos de pessoas. Se você é novo ou nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo a mais uma Dica Natural de Saúde Emocional. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal aqui, todos os dias eu trago dicas para você ficar emocionalmente forte. Então se você quer sempre receber essas dicas, tem um botão vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se. Você se inscreve, aciona o sininho de notificações e pronto, você está apto a receber todas as dicas que eu postar aqui. Se inscreva também porque estamos chegando na nossa meta de 200 mil inscritos e quando chegarmos aos 200 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de tratamentos, de remédios naturais, de livros digitais para que você possa aprender a controlar a ansiedade e só vai concorrer quem estiver inscrito aqui e quem seguir meu Instagram, arroba Joel Everton Rodrigo. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente aqui abaixo. Você convive com algum vampiro emocional? Comente aqui para que eu possa saber e agora roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para Roseli Vieira que falou Obrigado Joel Everton, Deus te abençoe, muito bom suas palavras, vou colocá-las em prática. E também para o Romeu Barbosa que falou muito bom, verdade. Bom galera, é o seguinte, existem pessoas que podem ser consideradas vampiros emocionais. E por que eles podem ser considerados vampiros emocionais? Porque são pessoas que descontam em você todas as suas frustrações, raivas, rancores, mágoas. São pessoas que te colocam para baixo, são pessoas que te fazem sentir sentimentos ruins, assim sugando todas as suas energias. Nós, com certeza, temos pessoas ao qual gostamos de ficar ao lado. São pessoas agradáveis, são pessoas que você quer estar ao lado daquela pessoa, que você se sente bem estando ao lado daquela pessoa. E existem outras pessoas que você não quer ficar ao lado daquela pessoa, você não se sente bem ao lado daquela pessoa. Você se sente mal, você se sente cansado, você se sente ansioso, depressivo, triste, com medo. Se sente mal, se sente negativo estando ao lado daquela pessoa. Então você já parou para pensar que o seu problema emocional, a sua ansiedade, o seu pânico, o seu estresse, pode estar sendo causado por essa pessoa? Pode estar sendo aumentado, influenciado por essa pessoa? Pois é, hoje eu quero mostrar aqui 5 personalidades de vampiros emocionais, para que você possa avaliar e ver se é isso que está acontecendo com você. E a primeira personalidade é aquele vampiro emocional que tem empatia zero. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. A pessoa que tem essa personalidade de vampiro emocional com empatia zero, é aquela pessoa que não quer saber se você está ocupado, se você está passando por problemas, se você está em situação difícil, se você está doente. Ela não está nem aí para você, ela não tem empatia. Ela não sabe se colocar no lugar do outro. O que ela quer é te colocar para baixo, é te contar os problemas delas, é te deixar cheio de informações negativas. Tem pessoas que não tem empatia, que não sabe se colocar no lugar do outro e que vão sempre te deixar para baixo. Mesmo que você já esteja ruim, que você que esteja precisando ajuda, que aquela pessoa na maioria das vezes está em uma posição melhor do que você que possa te ajudar, ela não está nem aí, ela não tem empatia e ela quer te deixar mais para baixo ainda, ela quer esvaziar os sentimentos ruins que está dentro dela em você. Então esse é o primeiro tipo, primeira personalidade de vampiro emocional. Segundo, pessoas extremamente exigentes, pessoas que te cobram demais, pessoas que te criticam demais, pessoas que tudo o que você faz, tudo o que você mostra para essa pessoa, sempre tem algo a ser melhorado, nunca está bom. Você nunca faz algo certo, sempre tem algo a mudar, a melhorar e por isso você se sente inseguro, impotente, incapaz. São pessoas que têm a capacidade de fazer com que você se sinta menor, de fazer com que você se sinta incapaz, inferior, porque você nunca faz nada certo. Existe esse tipo de pessoas no seu trabalho, nos seus relacionamentos familiares e elas são muito ruins, porque a pessoa não se sente capaz, não se sente completa, ela não se sente que pode conseguir realizar algo, porque sempre que ela faz algo, alguém vai lá e critica, essa pessoa vai lá e diz que ela tem que melhorar, essa pessoa vai lá e diz que ela não está certa em fazer aquilo, ok? A terceira personalidade de pessoas, vampiros emocionais que podem causar problemas emocionais em você, são as pessoas pessimistas, sabe? As pessoas que tudo o que você quer fazer vai dar errado. Pessoas que sempre chegam perto de você para dizer coisas pessimistas da vida dela, te encher de informações negativas, de informações ruins da vida dela, né? Que não vai dar certo, que algo não vai prestar, que você não vai conseguir, que isso não pode sonhar com isso, que você tem que focar no presente, porque aquilo que você está sonhando é algo que você nunca vai conseguir, abre os olhos, são pessoas que vão falar mal, coisas negativas, pessimistas, sobre tudo que você quer fazer, tá? Então, preste atenção se você está convivendo muito com esse tipo de vampiro emocional pessimista. E a quarta personalidade são pessoas catastróficas, vampiros emocionais catastróficas. Geralmente, se você convive muito com esse tipo de vampiro emocional, ele vai te causar medo, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de vampiro emocional, que é a empatia zero, ele vai te deixar para baixo. O segundo tipo de vampiro emocional, que é a pessoa exigente, ela vai te deixar insegura. O terceiro tipo de vampiro emocional, que é o pessimista, ele vai te deixar triste. O quarto tipo de vampiro emocional, que é o catastrófico, que é o que eu vou falar agora, ele vai te deixar com medo. Conviver demais com esse tipo de vampiro emocional vai te deixar com medo. Porque ele só vai falar coisas ruins. Se você contar um plano, uma meta, ah, isso vai ser ruim, vai ser catastrófico, vai acontecer algo ruim que não vai deixar você realizar o seu sonho. Ou, essa pessoa só chega para você para falar coisas negativas, notícias ruins, coisas que não prestam, coisas que vão te deixar com medo. Tome cuidado com esse tipo de vampiro emocional. E o quinto tipo de pessoas, de vampiros emocionais, são as pessoas vitimistas. Esse tipo de vampiro emocional vai fazer você se sentir culpado. E muitas vezes se sentir culpado por coisas que você não fez. São pessoas que chegam para você para se queixar de tudo, se queixar de algo errado que você fez ou que outras pessoas fizeram com ela, se queixar da vida, se queixar de tudo que acontece com ela, ela é vítima. E isso acaba te deixando mal, te fazendo se sentir culpado ou alguma coisa desse tipo. Tome cuidado também com esse tipo de vampiro emocional. Existem outros tipos de vampiros emocionais, galera, mas esses cinco são os que podem causar em você sentimentos que vão disparar a sua depressão, a sua ansiedade, o seu pânico. Então, tome cuidado. João Everton, mas eu convivo com um tipo de vampiro emocional e eu não posso me afastar dele porque é meu marido, a minha esposa, a minha mãe, é o meu pai, então você tem que aprender a identificar as suas opiniões e as opiniões dessas pessoas. O momento certo de dizer não para essas pessoas. O momento certo de entender o que ele está dizendo é problema dele, é responsabilidade dele, os sentimentos são deles e não tomar esses sentimentos para si. E o principal, aprender a botar limites nessas relações e explicar que isso está te fazendo mal é o mais importante, ok? Gostou desse vídeo? Deixe o joinha, comente abaixo se você convive com algum vampiro emocional e se quiser saber mais sobre o nosso tratamento emocional, você pode clicar aqui, ser direcionado para o WhatsApp, conhecer o método CDA, que é um tratamento que pode ser feito online presencial ou chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela que eu vou conversar com você e te direcionar o nosso tratamento que existe há mais de 10 anos. O método CDA vem salvando vidas todos os dias, o suporte sou eu mesmo que presta e você pode fazer parte. Entre em contato no WhatsApp para que possa saber mais. E no vídeo de amanhã aqui do nosso canal, eu vou falar sobre como blindar as suas emoções, como ser emocionalmente forte. Vai ser um vídeo muito bom amanhã, a meio de 15 aqui no nosso canal. Se inscreva e siga meu Instagram, Joa Everton Rodrigo, porque você sabe, quando chegarmos aos 200 mil inscritos, só vai participar do sorteio. Quem estiver inscrito aqui e seguir meu Instagram, e na descrição do vídeo tem muitos links bacanas. Por hoje é isso, um forte abraço do Joa Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá.